Eu confiço o ar de você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Caramba, chique quebradeira, manda pras novinhas Raduguem, raduguem, oriuguem, do tec tec duruguem Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho É a seleção dos paja-pau É a seleção dos paja-pau É a seleção dos paja-pau Tô indo na tua casa com peças em roupa É que eu te deixo suado e tu me deixou louca Uma califaneana só pra ficar leve Já separei uma grava que desce na bag Tu me pega com força, eu peço na minha pão Gosto de leitimão, toda vontade é pão Eu faço cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim É na treta da dinamica, é na treta da dinamica, que ela vai dar a boceta Conca, 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 ela vai dar a boceta Mas não se joga, se me desabora, e eu fio o maluco, e pica de um quarto Vai até o chão, desculpa, nem me apresenta, fazia que os malvodão Não sou muito de falar, e fazia que a boca se tá querendo jogar Para a minha intervenção, fala assim, não vai dar a boceta Se joga, se me desabora, e eu fio o maluco, e eu fio o maluco, e eu fio o maluco Vai até o chão, desculpa, nem me apresenta, fazia que os malvodão Não sou muito de falar, e fazia que a boca se tá querendo jogar Para a minha intervenção, fala assim, não vai dar a boceta Eu tô um bequinho, eu me lembrei dela Perdi várias noites de sono, fudendo ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas meninas eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bata-te, subiu e bata-te a padecer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bata-te, bata-te, bata-te Que saudade de você E se um dia eu te ver Eu tô com um beque e eu me lembrei dela Perdi várias noites de sono, fudendo ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas meninas eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? Que saudade de você E se um dia eu te ver Bata-te, subiu e bata-te, bata-te, bata-te Esse, esse, esse é o DJ Ramon É o brabo da putaria Me deu paulada Muita, muita, muita paulada Ele falou Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem 24 horas, tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Quem já vai, vai ver, fingiu a gente Vai ver aqui na nossa Queira lembra do tipo assim 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 Vai me agirar com saudade Vem me agirar com saudade Como me deixei da sacanagem Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Vai me agirar com saudade Da minha língua querendo matar vontade E aí, ele lembra a nossa saudade E aí, ele lembra a nossa saudade Como me deixei da sacanagem Me mandou embora da tua vida Da minha língua querendo matar vontade Vem me agirar com saudade Como me deixei da sacanagem Me mandou embora da tua vida Da minha língua querendo matar vontade E aí, ele lembra a nossa saudade